Música Eu estou agora em Gunnstand É tipo a milésima vez que eu venho aqui Porque eu gosto de passar por aqui a pé A parte mais bonitinha da cidade é o centro velho A parte mais turística E aqui tem um monte de lojinhas, de cafés, restaurantes E é uma ilha bem pequenininha Então dá pra passar, atravessar ela a pé tranquilamente E é fofa Então toda vez que eu estou por aqui Eu acabo passando aqui pra apreciar a paisagem Música 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 Eu não gravei lá dentro do Joyden Juice Porque tinha música alto Mas o suco é uma delícia O lanche estava maravilhoso Ou talvez eu esteja com muita fome A única aventura de pedir o suco É que o cardápio é todo em sueco E não tem cardápio em inglês Por mais que eu saiba algumas coisas Eu acabei pedindo esse aqui Que chama, acho que Pick Me Up E era o único que eu conseguia identificar todos os ingredientes Música 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 Estamos em Sodermalme agora Que é uma ilha pro lado sul de Estocolmo Que é considerado o bairro mais moderno da cidade Mas não é lá, muito moderno assim Tem umas lojinhas, alguns restaurantes Mas nada demais Lá no fundo é Diorgarden Que é aquela ilha de... Onde tem os museus O Nordisk, a Uvasa Mas hoje a gente vai aqui embaixo Em Sodermalme No Fotografos Que é considerado um dos museus de fotografia Mais importantes do mundo Música 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 Eu reparei que eu não contei o que eu achei do Fotografska Fotografiska Na verdade eu acho que é bonito ser Fotografiska Assim como a Nordiska Nordiska, na verdade Mas eu acho meio estranho Então eu não vou falar Fotografiska mesmo É... Eu achei que... Eu gostei Resumindo Eu gostei, achei bem bacana a curadoria Achei uma coisa bem legal Que não são só as fotos que ficam expostas E assim, os ambientes de cada exposição Tem uma música ambiente Combinando com o tema da exposição Achei bem bacana Isso fica bem interessante É... Mas ele não tem uma coleção fixa São sempre algumas exposições temporárias Que estão lá E isso eu achei estranho Dado a fama do museu Que é um dos museus de fotografia Mais conhecidos do mundo É... Ele não tem uma coleção fixa pra expor Mas as quatro exposições que estavam tendo ontem Eram bem legais Enfim, eu gostei muito do museu Então... Música... Música... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.